O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. Olá, você está assistindo o Pancast, o podcast da Jovem Pan Presidente Prudente. Meu nome é Fernando Gessi, vou fazer a apresentação de mais um episódio do Pancast. E hoje nós temos convidados, continuando aqui nas entrevistas junto com os pré-candidatos a prefeito de Presidente Prudente. E aqui no Pancast são aqueles assuntos que nós já estamos acostumados a falar. Cultura, esporte, desenvolvimento, empreendedorismo e também política. Afinal de contas, nós estamos no ano eleitoral e a Jovem Pan vem fazendo aí um trabalho de entrevistar, levar um pouco mais de conhecimento das informações dos nossos pré-candidatos para nós elevarmos aí o nível até da discussão, digamos assim, aqui em Presidente Prudente. E hoje estamos recebendo aqui, é um grande prazer nosso, recebermos os pré-candidatos pelo PT Edmar e também pelo União Brasil, o Fábio Sato. Edmar, um grande prazer tê-lo aqui conosco hoje. Muito obrigado pela sua presença e sinta-se aqui à vontade para falar o que você desejar dentro das questões que nós vamos colocar aqui para vocês. Obrigado, Fernando. Bom dia. Para mim é um prazer estar aqui com vocês hoje para que a gente possa dialogar um pouco dos problemas que nós temos em Presidente Prudente e pensar em soluções para que a gente possa melhorar a vida dos prudentinos. É isso aí. E aí, Fábio, tudo bem? Tudo jóia. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo aí. E vamos falar de Prudente, né, Fernando? Eu acho que esse debate antecipado é muito importante, é muito válido, porque pela primeira vez eu já participei de outras eleições, todo mundo sabe disso. Eu não me recordo de uma campanha, de um período de pré-campanha tão rico onde a gente pudesse antecipar o debate, porque na eleição a gente sabe que é outra pegada e agora a gente pode discutir com mais calma e com mais tranquilidade. É, mas quando eu coloquei a ideia desse projeto para a direção da rádio, eu achei que a coisa tinha uma leve impressão que não ia vingar. Mas nós tivemos um pronto atendimento. Ele falou, não, Fernando, vamos tocar esse projeto sim, porque é aquele negócio. Nós somos todas pessoas que estão disputando as eleições em Presidente Prudente, são todos adultos, pessoas que têm um certo conhecimento, formação, inteligência. Então, eu acredito que esse complemento, esse upper no debate, para nós colocarmos a sociedade à par das ideias de vocês, dos pensamentos de vocês, do conhecimento de vocês, e aqui, queiramos ou não, somos todos amigos. Todos têm um certo grau de amizade, de conhecimento. Vocês serão adversários, não serão inimigos. Perfeito. Então, eu acho que, e Presidente Prudente, sirva de exemplo para outras cidades. Vamos parar, vamos deixar um pouco a discussão que não interessa para ninguém e vamos trazê-la para um âmbito que realmente interessa para todo mundo, no grau até de civilidade, porque de vez em quando nós vemos algumas coisas aí que são realmente deploráveis. Fernando, só para finalizar essa parte, o Edmar está aqui, do PT. Se todos nós queremos o melhor para a Prudente, qual o sentido de brigarmos no debate construtivo? É verdade. Não tem sentido. Bom, vamos lá, então. As perguntas serão alternadas. Eu vou começar com o Edmar, depois o Fábio, e depois nós vamos aí, ao longo do programa, nós vamos invertendo as perguntas. Vamos conversar um pouquinho sobre educação. O Brasil tem um histórico, já vem a ele de longa data, e a nossa educação, há muitos anos, eu acredito que ela foi um pouco deixada de lado. Nós temos alguns indicadores que são muito complicados na educação do Brasil. E aqui em Prudente, nós temos alguns problemas que já vêm de longa data. Primeiro, nós temos algumas escolas que precisam urgentemente de reforma. Então, inclusive, tivemos casos aí no governo passado, situação de chovendo dentro da escola. Uma coisa, assim, totalmente complicada. As questões com os convênios, nós vamos discutir um pouquinho melhor disso lá na frente. Questão dos convênios estaduais, federais. Nós sabemos que grande parte da educação é gerenciada pelo Fundeb. Então, nós temos uma... Inclusive, existe um projeto de a cada ano vem aumentando a participação dos municípios. Tirando um pouco da Federação, da União, e jogando mais o dinheiro aqui para os municípios. Questões de uniformes. É uma discussão eterna. Nós vamos dar uniforme, vamos dar uniforme. Porque nós temos outras cidades que praticamente dão da camisa ao sapato. E aqui em Prudente, é muito difícil. Nós sabemos que os custos ligados a isso, principalmente para as famílias carentes, é um gasto, é um dinheiro relevante. E as questões também, com relação ao Estatuto do Magistério, que existe uma demanda aí para trocar. E depois eu vou continuar com uma outra pergunta. Edmar, nessa visualização das escolas, dos projetos que nós podemos ampliar, melhorar, na sua visão, o que é que nós hoje podemos fazer para melhorar a vida dos nossos alunos dentro da sala de aula? Fernando, você falando aí, me lembro que ontem acompanhei, depois dessa chuva, tem uma escola próxima à minha casa, eu moro na Zona Leste, que acabou de ser reformado o telhado. E eu estava em Epitácio ontem, numa audiência pública do orçamento, e me mandaram um vídeo da escola, e você vê que é impressionante. Parecia que não existia um telhado. Chovendo dentro da escola. Chovendo dentro da escola. De novo. Então a gente pensa assim, esses investimentos que estão sendo feitos nas escolas, não estão sendo feitos adequadamente? Não é possível a gente colocar dinheiro público, e você vê que não surtiu efeito, não surtiu resultado. Então, assim, eu penso que nós precisamos de muito mais investimentos nessa questão da educação, das escolas em Presidente Prudente. Sou totalmente a favor que a gente, não sei se através de PPP, mas que nós temos que buscar alternativa para resolver os nossos problemas, principalmente de estrutura nas escolas. Eu penso que não tem outro caminho. Eu sei da dificuldade que o município está enfrentando em termos de orçamento, mas também ontem a gente ficou sabendo que o município perdeu 7,06 de renúncia fiscal. Então, isso é muito dinheiro que poderia até ser usado para a questão da educação em Presidente Prudente. 70 milhões, mais ou menos. Exatamente, 70 milhões. Ainda que nós pudéssemos usar esse dinheiro, talvez, não só dentro da educação, eu penso que o caminho seria isso, a gente pensar em alternativas para resolver definitivamente esses problemas que nós temos de estrutura nas nossas escolas. Entendi. Fábio, essas questões que o Edmar acabou de citar aqui, reforma questões de infraestrutura, questão de convênios com o governo estadual, federal, o maior bem da humanidade hoje chama-se atenção. É você conseguir pegar atenção no âmbito geral, por conta de inúmeras situações que nós temos hoje, celular e tudo mais, mas como que nós fazemos para segurar a atenção dos nossos alunos frente a um professor com escola que chove dentro, falta de material, problemas, graças a Deus o Presidente Prudente tem uma questão de alimentação nas escolas que é muito boa, mas em si, se você fizer uma análise geral, dá para melhorar muita coisa, não dá? A gente está falando de educação aqui e é interessante que todos nós aqui já passamos por todas as fases da educação. Eu acho que a primeira lembrança de todo mundo aqui na escola é alguns fizeram na época o maternal, depois o prézinho, o primeiro ano e assim vai. Então, no que diz respeito ao ensino municipal, a gente está falando de crianças até 10 anos de idade, então essa, digamos assim, essa primeira infância é talvez o momento mais importante de acordo com os psicopedagogos na formação do caráter e da cidadania da pessoa. Então, nós temos que separar o assunto, como foi bem colocado aqui, Fernando, em duas partes. Uma é a parte da estrutura onde essa criança vai estar, que é a escola, né? E a gente já foi falado isso várias vezes, como que uma criança consegue se concentrar numa sala de aula com as ondas de temperatura cada vez mais altas. Então, a climatização da sala de aula não é mais luxo, é uma necessidade. Então, fora isso, essa questão da adaptação, reforma e manutenção das escolas imprudente. Aí vamos entrar numa questão um pouco mais profunda nesse sentido. É um problema nacional e crônico, isso que é a lei de licitação. Quando uma licitação é feita para uma reforma, todos os prédios, pode reparar, todos os prédios públicos têm uma qualidade inferior às construções particulares. É usada a pior maçaneta, a pior torneira, o pior material, a tinta de... É tudo pior na obra pública. Eu acho que essa cultura a gente tem que lutar também para que não aconteça de colocar a segunda e terceira linha na reforma de qualquer prédio público. Então, isso é uma questão nacional, mas a gente aqui imprudente consegue fiscalizar isso e no edital a gente consegue meio que controlar isso. Bom, reforma, adaptação, é isso. A gente precisa ter a escola em condições de atender a criança. Agora, no quesito pedagógico, todo mundo lembra aqui de colocar o feijãozinho no algodão, lembra? Sim. Eu acho que essas memórias de infância... No laboratório de ciências. Eu acho que essas memórias... Cheirava mal pra caramba. O botinho é crescendo assim, a molecada... O que está acontecendo aqui, né? Então, eu acho que essas memórias de infância, elas são importantíssimas na formação do cidadão. Eu fiz toda a minha ensino fundamental no Talema Abude, né? No tempo, ainda que a escola pública tinha ainda essa... Era até mais valorizada em algum momento do que a escola particular, né? Até os anos 80, era só a escola pública que dominava, né? Então, essa memória de infância na sala de aula dos 5 aos 10 anos de idade, eu acho que isso nós temos que olhar com muito carinho. E nós, em imprudente, temos uma parte positiva, que é o corpo docente. Nós temos muitos bons professores, educadores. E a gente... Você vê que não é uma reclamação recorrente na cidade, a educação. Nós não vemos isso em pauta diariamente, nas manchetes. Os pais... Nós temos 20 mil alunos na rede municipal. Então, é um universo muito grande. Então, você vê que dentro do contexto, está bem avaliada a educação, porque você não vê isso como uma reclamação. É lógico que saúde e educação, Fernando, a gente nunca pode relaxar. É 24 horas de atenção plena. Bom, a questão da educação, nós temos uma máxima, já vem aí de grande, de muito longa data. E é o que sempre, quase para a gente, formou, formaram os grandes países que nós temos hoje, os países desenvolvidos, onde eles pegaram a educação e fizeram uma atenção, desde ali, do ensino que nós temos aqui, infantil, fundamental, ensino médio, e logo em seguida, tal. Mas, geralmente, quando os alunos chegam no ensino médio, já tem alguns deles que já vão para o lado do profissionalizante. Que é o caso aqui, né, Edmar? Que nós acabamos de receber uma unidade do Instituto Federal, aqui na cidade de Presidente Prudente. Só que nós temos um determinado, algumas determinadas questões, eu entendo que nem todo mundo tem um grande conhecimento da questão da educação, mas eu volto a citar, Edmar, só para a gente voltar um pouquinho mais nessa questão da educação. E questões ligadas, por exemplo, nós tivemos o CONAI agora há pouco tempo, que é o Conselho, foi uma Confederação Nacional de Educação, né? E ali nós vimos algumas situações muito complicadas, e eu sei que você é um membro do PT, já de longa data. Eu vou fazer uma pergunta, assim, bem tranquila para você nesse sentido. Você acredita, ou você comunga, eu vou fazer a mesma pergunta para o Fábio também, vocês comungam, assim, de tudo o que acontece no PT? Por exemplo, Fernando, determinadas atitudes, determinadas ações, principalmente educação, por que eu estou falando do CONAI? Porque eu acredito que nesse CONAI de 2024, o que foi menos discutido ali foi educação. E é um problema muito sério, porque do CONAI vem o PNE, que é o Plano Nacional de Educação, onde nós definimos as diretrizes da educação pelos próximos 10 anos. Eu entendo que nem todo mundo tem a formação e conhecimento na área da educação. Mas a pergunta que eu faço a você é o seguinte, você acha que você tem, na sua concepção, nós continuarmos com esse modelo educacional, isso levará o Brasil a algum lugar no futuro? Fernando, eu acho que as conferências, ela ajudou bastante nessa discussão, até porque é democrático. E nós temos dentro das conferências profissionais da educação, nós temos a sociedade, governo, né? Acredito eu que nós podemos avançar muito mais em relação a isso. Ainda não é o modelo que a gente diz que seria o ideal para o país. E a gente sabe que todo país que quer participar do mundo, ele tem que ter uma educação de qualidade. E eu acho que as conferências vai melhorar e vai nos dar a base para a gente melhorar, eu acho, na questão dos profissionais, valorização desses profissionais, eu acho que também passa um pouco por isso, na educação. E penso que, diferente de outros países, parece que a gente não dá muita importância para a questão da educação. E a gente sabe que se a gente não tiver uma educação de qualidade, com tecnologia, que as pessoas possam interagir, a gente não chega a lugar nenhum. Então, eu, enquanto pré-candidato aí, acho que nós precisamos intensificar essa questão. Esses dez anos que você falou, nós precisamos tentar encurtar esse espaço para que a gente possa ter uma educação de qualidade. Entendi. A questão toda, Fábio, é justamente isso. Antigamente, nós tínhamos uma ideia de evolução da sociedade. Eu acredito que as coisas, embora nós tenhamos vivido várias revoluções, elas sempre foram, acredito, um pouco mais lentas. Hoje, não. Com a adventa da tecnologia, celular, inteligência artificial, você determinar uma coisa como essa para dez anos, num mundo de tal que é altamente dinâmico como nós temos hoje, Fábio, eu acredito que fica uma coisa meio complicada. Agora, no CONAI desse ano, nós tivemos algumas cenas lá que nos chamaram muita atenção. Então, Fábio, na tua visão, você acredita que dá para melhorar a situação da educação, dá para nós mudarmos essas questões ligadas ao modelo atual que nós temos para uma coisa mais dinâmica, que nós consigamos ter um aproveitamento e um resultado melhor? Fernando, eu não sei se vai ter assunto ou tempo para a gente entrar nessa questão, mas eu até frisei aqui, a gente tem que separar, eu acho que é um erro crucial que as pessoas estão cometendo, que é misturar a ideologia com a gestão pública. Então, se você não conseguir separar ideologia com gestão pública, vira um balaio só e você não consegue trabalhar. Então, ideologia é uma coisa, gestão pública é outra. Então, vamos começar por aí. Com relação à educação, eu até anotei aqui uma frase também que eu lembro, lembro de uma aula da quinta série agora, a gente está voltando ao tempo, e era sobre a diferença de evolução para revolução. Então, a palavra revolução é um tanto quanto assustadora, porque remete a sangue, a guerra, conflitos, mas tem a revolução positiva também. No caso da educação, se você me perguntar qual é a grande revolução que esse país merece e precisa, é na educação. Isso não é da boca para fora, é uma questão meio óbvia. Se você falar assim, está bom do jeito que está? Não está bom, entra em uma sala de ensino médio hoje para você ver, está caótico o sistema, as universidades federais também e as particulares, virou uma fábrica de emitir diploma. Em grande maioria é isso que está acontecendo. Eu finge que ensino, você finge que aprende o diploma e todo mundo sai ganhando aqui. E vai embora. Então, a revolução na educação no Brasil é necessária, porque não é normal um muro alto de escola para a criança não fugir de lá, para o adolescente não fugir da escola. Se fosse bom, não precisava ter muro alto. Então, entender o que esse jovem, o que essa criança, o que esse adulto que está em uma sala de aula hoje quer e precisa para enfrentar esse mundo moderno é um desafio da educação. Agora, a gente não pode trabalhar com a educação em 2024 como se fosse anos 80, anos 90. É outro mundo, é outra didática, é outra necessidade. Nós saímos da escola sem saber o que é imposto de renda. Aí, quando você é adulto, você fala, o que é isso? Eu nunca vi na minha vida. A gente sai da escola sem saber o que é educação financeira, o que é empreendedorismo, o que é saúde mental, o que é... Me fala hoje o trabalhador, o funcionário, o empresário, qual é a atividade? Não importa. que não sabe falar em público. Isso pode e deve ser ensinado em sala de aula, porque é uma necessidade hoje básica de qualquer pessoa, em qualquer entrevista de emprego. Você vê hoje que em 2024 os jovens estão indo com os pais em entrevistas de emprego. Isso mostra uma insegurança, uma falha, uma anomalia no que foi trabalhado com esse jovem da primeira infância até a adolescência, até os 18 anos de idade. Então, assim, é claro que nós não somos aqui ministros da educação e estamos falando de Prudente. Então, para contextualizar no município de Prudente, meus últimos segundos aqui, nós temos que respeitar a grade curricular que vem do MEC, mas no contraturno a prefeitura tem total liberdade para implantar essas questões mais modernas e atuais. Então, eu acho que o segredo está no contraturno, na parte da tarde, já direcionar essa molecada aí para quem eles gostam e tem aptidão. Você tocou um ponto importante. que nós estamos discutindo há um bom tempo que é a questão do ensino integral. Eu vou mudar agora para o âmbito da saúde, mas só lembrando que nos Estados Unidos as escolas não têm nem muro, nem porteira, nem grade, nem nada. Pessoas entendem que a necessidade de você aprender e estar ali para conhecer e ganhar conhecimento é muito importante para a vida dele porque é aquilo que vai definir os outros, talvez, dois terços da sua vida e principalmente questões ligadas à aposentadoria. Bom, vamos lá. Agora eu vou começar com o Fábio. A questão é de saúde. Nós temos um... A saúde de Presidente Prudente ela não é ruim. Ela é tida. Inclusive, nós tivemos aqui o Breno. Nós ganhamos alguns prêmios com relação ao tipo de atendimento que nós temos. Tivemos recentemente também elogios muito fortes ao tal do vacina, aquele projeto que eles fizeram, o Vacina Fest. O Breno é um funcionário público, vem trabalhando. Nós recebemos aqui inclusive a coordenadora da parte da odontologia, o CEL, Centro de Especialidades Odontológicas de Prudente, que é referência no Brasil inteiro. Então, nós temos ali algumas situações diferenciadas em comparação com outras cidades. O único problema que nós temos aqui, infelizmente, ainda é a questão do atendimento, questões referentes, por exemplo, aos novos bairros. Quando nós colocamos, por exemplo, um bairro muito afastado, isso é uma discussão muito grande que existe dentro dos urbanistas e as pessoas que administram as cidades. Qual que é o modelo que é interessante hoje? É o verticalizado, é o horizontalizado? Qual que é o modelo de urbanização para nós conseguirmos? Eu vejo, por exemplo, a questão do condomínio lá do João Domingos. 4 mil, mais de 4 mil casas, não tinha um mercado, não tinha uma venda, não tinha uma escola, não tinha um acampamento, não tinha nada. Aquilo foi uma excelente, lógico, resolveu a vida de muitas pessoas, ter um teto é algo assim imprescindível na vida de todo mundo, mas onde compra um pão? Não tinha. Onde um mercado? Isso a gente sabe, são pessoas que não necessariamente possuem ali um meio de locomoção, então criou-se um problema muito sério no começo. E também são as questões do planejamento, né? Ano passado tivemos a questão da dengue. Prudente era citado no Brasil inteiro. De repente, de tanto cobrarmos todo mundo, a sociedade entendeu a necessidade, a municipalidade fez as campanhas necessárias para que evitasse todos os problemas, o que aconteceu? Ninguém mais sabe que Prudente existe com dengue. 40 casos de dengue em Prudente. Acho que a duras penas a sociedade entendeu. Então, essas questões todas da saúde, Fábio, nós também temos alguns pontos que podem ser melhorados, outros que precisam ser revistos, mas Prudente também é a central de atendimento praticamente da região toda. Inclusive, um dado que foi levantado por nós, que o presidente Prudente tem cadastrado o sistema SUS nosso em UPA, UBS, mais de 400 mil nomes, informação que foi dada por nós pela Secretaria de Saúde, e nós só temos 200 mil habitantes. E aí, Fábio, o que nós podemos fazer para dar uma... na sua concepção melhorar um pouco essa questão? É, Prudente é uma mãe mesmo. Ou mantê-la, pelo menos. É, Prudente é uma mãe mesmo, porque nós somos realmente a mãe da região, porque nós somos a cidade principal e o SUS já diz tudo, é Sistema Único de Saúde. Então, se chegar alguém de Narandiba, Pirapózinho, Machado, tem que ser atendido. Até já teve casos, inúmeros casos de pessoas de Prudente que foram buscar atendimento em outras cidades daqui da região em algum momento. quando a gente fala de saúde pública, Edmar e Fernando e todos que estão ouvindo, é até o momento para a gente usar como educação também para quem está ouvindo, porque às vezes a pessoa não tem informação. Então, a saúde pública é dividida em dois, município e estado que são os responsáveis. A União não tem hospital federal, em pouquíssimos casos ele tem hospital federal. É, em pouquíssimos casos. Então, o que a Prefeitura de Prudente é responsável, isso em qualquer cidade do Brasil. Atenção à saúde básica, o primeiro atendimento que é lá no UBS, que é lá na UPA e tudo mais. A partir daí que ela encaminha isso para as especialidades quando necessário. E aí que está o gargalo que fica estreito. Se você vê os números que nós fomos premiados, é no atendimento básico. Ali no postinho, ali no bairro, ali na UBS, ali, é claro que as pessoas nunca vão estar satisfeitas com a saúde, porque é mais gente para ser atendida do que é capaz do atendimento. Agora, eu vou dar um testemunho aqui. Esse meu braço direito aqui, eu quebrei no Japão quando eu tinha 17 anos de idade. Eu tive que pagar 3 mil dólares para consertar meu braço no Japão. Colocar no lugar. É, porque lá não tem SUS. E não tem SUS em 95% dos países do mundo. Então, nós somos, assim, nesse sentido, privilegiados. Imagina esse país sem SUS. o povo vem morrendo mesmo. A Índia acontece isso. As pessoas morrem na rua. Morrem na rua. Não tem atendimento. Então, o SUS, a gente tem que agradecer aos céus que a gente tem SUS nesse país. Em alguns momentos, ele falha, lógico que falha. Até a saúde particular falha. Até plano de saúde falha, às vezes. Mas, nisso, a gente tem que reconhecer que o SUS é uma conquista do Brasil. E a Prefeitura de Prudente, através da Secretaria de Saúde, faz um trabalho dentro do contexto dessa complexidade toda, um bom trabalho, tanto que os números estão aí para aprovar. Agora, o que falta em Prudente? Talvez um hospital municipal de especialidades. Mirante, o prefeito lá é médico, doutora Atila. Então, eu gosto muito, eu fui conhecer lá e é um belo exemplo. Ele criou um hospital de especialidades para atendimento à mulher. Exclusivo, é como se fosse uma UBS enorme, só para atendimento de mulher. Eu acho que mulher e criança é prioridade. Então, a gente precisa pensar nessa possibilidade. Eu acho que Prudente merece um hospital público de especialidade. Edmar, nós temos aqui, conforme o Fábio citou, a nossa saúde não é ruim, a nossa saúde é boa. Nós temos alguns gargalos, coisa que poucas pessoas não sabem, como o Fábio separou as questões da saúde, nós temos as questões de alta complexidade e de média complexidade e de baixa complexidade. A UBS, a UPA, o PSF, todos esses atendem pequena e média complexidade. E é aí que realmente a coisa aumenta muito. A prevenção, para vocês verem, nós tivemos um caso clássico. Nós deixamos a dengue, o mosquito, que eu chamo o famoso mosquito Highlander, que eu nunca vi essa desgraça, não morre nunca. Nós deixamos ele, deixamos que ele fizesse o que ele sabe fazer. colocar os seus ovos ali em qualquer lugar que tenha água, bater uma aguinha, bater um sol, até um ano depois ele eclode e a desgraça da doença vem pegando pesado. Nós aprendemos a lição, fizemos a lição de casa e hoje nós eramos, no passado, referência como uma cidade com grande infestação de dengue e hoje nós somos a referência como uma cidade com pouca infestação de dengue. Esse exemplo aplicado na saúde não dá para nós, por exemplo, pegarmos o que eu sempre falo, nós temos um péssimo hábito aqui no Brasil de tentar inventar o que não presta em vez de copiar o que deu certo em vários outros lugares. Eu acho que esse exemplo não serve para nós também evoluirmos a atenção e principalmente no que o Fábio disse aqui que eu acho que é importante, prevenção é muito melhor você prevenir do que você depois ter que pegar uma pessoa com uma doença, um problema mais agravado e jogar num tratamento que fica inclusive mais caro para o Estado. Pois é, Fernando, eu acho que para o DEN está de parabéns em questão da atenção básica, nós estamos bem servidos mesmo, eu estava olhando aqui nós temos 24 ESF. Eu acho que talvez intensificar um pouquinho esse trabalho do ESF, porque é a porta de entrada, você visita as famílias e você consegue detectar alguns problemas que você talvez evite que essa pessoa vá para um hospital que é de média e alta complexidade. e às vezes a gente passa por algumas situações que a gente ouve que a pessoa vai para ser atendido numa UPA e ele é encaminhado para o HR. Chega no HR, o médico fica bravo porque diz que ele deveria ser atendido na UPA. Então, assim, existe inclusive um entendimento, não existe um entendimento entre o que é atenção básica e atenção de média de alta complexidade. Isso, por isso que eu falo, a ESF, talvez a gente tirasse um pouquinho desse peso, mas também concordo que Prudente já merecia ter um hospital de base, pensar em alguma coisa nesse sentido, porque você vai no HR, olha, é alguma coisa muito triste de se ver com as pessoas pelos corredores, é falta de dinheiro. Eu não acho que é falta de dinheiro, talvez repensar esse modelo, como é que a gente trabalha com o que a gente tem hoje. Agora, também não dá para a gente deixar de lado, por exemplo, eu fui convidado para conhecer um porto de saúde lá na Nova, Nova Pacaembu. Então, está lá o prédio, mas cadê a infraestrutura para esse prédio? E lá merece, merece, o cara está bem afastado da cidade, até se alguém passar mal ali, até ele chegar numa UPA ou até ele chegar num hospital, nós podemos ter inclusive um óbito e nós já tivemos em Presidente Prudente com essa vai para lá, vem para cá, um óbito que a gente poderia ter evitado. Eu acho que vidas é importante. Então, eu acredito que talvez a gente fazer uma remodelagem disso, intensificar esse trabalho do ESF, a gente consiga resolver grande parte dos problemas que nós estamos tendo na saúde de Presidente Prudente. Nós temos uma informação também, eu vou só voltar ao Edmar, depois o Fábio complementa. As questões agora, nós estamos recebendo mais duas UBSs aqui em Presidente Prudente, parece que já está vindo através do PAC, eu não sei qual que é a demanda. A questão que você acabou de citar foi o de um jovem que precisou de um atendimento de uma ambulância, mas infelizmente ele veio a óbito por dentro do... Mas está tendo uma discussão aí, nós inclusive não recebemos nem todas as informações necessárias, mas teve um problema ali com relação a um atendimento, então não dá para nós termos fazer um juízo de valor a respeito do assunto. Mas essas UBSs que estão vindo para a Presidente Prudente, Edmar, já existe o lugar onde elas serão colocadas ou só existiu a intenção? Olha, vocês ganharão duas UBSs, mas já tem já o lugar onde elas serão colocadas? Não, existe a intenção, como você disse, tem a intenção, serão duas UBs, que virão para a Presidente Prudente, e assim, já é um pleito, dos habitantes de Presidente Prudente, que uma delas seja lá para atender os distritos. Também está bem afastada de Presidente Prudente, e você imagina uma pessoa lá se precisar de um atendimento, então acho que é bem coerente que a gente coloque uma dessas UBSs lá em, nos distritos, lá no CIMA, talvez ali, para aquela região que está crescendo bastante ali do Pacaembu, foi muito bacana você citar, porque você lembrou que existe distrito aqui em Presidente Prudente, e nós citamos também a questão com relação a isso, nós temos três distritos em Presidente Prudente, tem muita gente lá, e o sentimento que eles, eu acredito isso, porque nós temos vários amigos que estão por lá, o sentimento em comum deles é justamente que eles estão um pouco ali meio que esquecidos da cidade, então não é porque eles estão longe, não, agora não podemos esquecer que eles lá hoje possuem uma grande área de cultura, inclusive da questão da batata, né Fábio? Então eu acredito que nesse sentido aí dá para a gente melhorar também a questão do atendimento de saúde, eu não tenho aqui em números quantas pessoas moram lá, mas colocar uma UBS lá seria interessante, né? É, tem que pensar que os distritos de Montalvão até Meliópolis é uma cidade, é como se fosse uma cidade dividida em quatro grandes distritos, né? A população ali já está próxima 10 mil habitantes ali, né? Então tem de... E tem mais um agravante ainda, né? O espaçamento entre um distrito e outro é enorme, então talvez tem que colocar ali uma UBS, uma UPA centralizada para fazer... Ele tem que pensar que é uma cidade, de Montalvão até Meliópolis é uma prudente a parte realmente é, até na cultura, nos hábitos, é outra cidade completamente diferente, né? É, se somar os três distritos deve dar mais do que muitas cidades ao nosso entorno. São quatro distritos, então é 10 mil habitantes, 10 mil habitantes, né? Tem muitas cidades nossas que não tem... Exatamente, e esse agravante do espaçamento entre um e outro, né? Você vai até Meliópolis, tem até um número interessante, se você pegar o Google Maps, Fernando, sei que é da tecnologia, e pegar a grande São Paulo, pega de Itaquera até o Morumbi, vai, atravessa a cidade, dá 40 quilômetros no máximo, 30 e poucos quilômetros, do centro de Prudente até Meliópolis são 50, né? Então, olha só, é que a densidade de São Paulo é a quinta maior cidade do mundo, mas em termos de distanciamento, Prudente é mais comprida, tão comprida quanto São Paulo. Olha que interessante isso. Eu prefiro ir daqui até a Meliópolis do que se vai de Itaquera e Morumbi. É, é pagar uns pecados, viu? É, complicado. Agora, com relação à Dengue, eu não posso perder essa chance, ô Fernando, de falar sobre a Dengue, eu ouso dizer que isso, Prudente hoje é exemplo, mas aqui já teve 4 mil casos de Dengue. Sim, né? Já teve 4 mil casos. E tem uma informação básica que eu fui num médico especialista pra tirar essa dúvida, Fernando. Eu ouso dizer que a abordagem tá parcialmente equivocada no Brasil. Por quê? Quando a larva da Dengue, o Aedes aegypti, sai, virou lá o Aedes aegypti. Se aquele mosquitinho, a Aedes aegypti, picar qualquer pessoa, não acontece nada. Sim, porque ele não tem se festar da doença. Não acontece nada. Sim. Ele só transmite a Dengue quando ele pica alguém doente e transmite isso na próxima pessoa que ele picar. Sim. Eu nunca vi uma abordagem no Brasil dizendo você que tá com Dengue não seja picado pelo mosquito. Não, não. Inclusive é o que acontece nas casas. Você é picado e depois o mosquito pica outro e a família inteira fica com Dengue. Até se a pessoa tá com Dengue, ela tem que ganhar um kit repelente e falar assim, é igual a Covid, se isola e não seja picado pelo mosquito. É uma coisa óbvia, não é dito isso. É verdade. Bom, desenvolvimento da cidade. Isso é uma questão, gente, que eu já moro aqui, eu sou nascido em São Paulo, vim pra Presidente Prudente com 10 anos e eu sempre escuto falar que nós perdemos o bonde da história e do desenvolvimento. Eu vou dizer o seguinte, eu acho que nós perdemos a carroça, nós perdemos o carro, perdemos o bonde, perdemos o ônibus, perdemos tudo. Nós perdemos tudo. Por quê? Quando nós fazemos e as comparações são colocadas comumentemente para todas as conversas que nós temos, olha, como nós perdemos, Marília era de um jeito e hoje é de outro, Londrina era de um jeito e era de outro, Maringá era de um jeito, São José do Rio Preto e a coisa vai. E se nós pensarmos bem essas questões ligadas ao desenvolvimento de Prudente, o que difere, por exemplo, o Presidente Prudente de Londrina? Ambas estão georreferenciadas em localidades muito próximas e que não tem nenhuma diferença que justificasse, olha, por que vocês cresceram muito e lá não cresceu? Por que aqui desenvolveu muito e lá não desenvolveu? Hoje eu vejo o Presidente Prudente com um problema muito certo de identificação econômica. Qual é a nossa virtude hoje? É boi? É serviço? É indústria? Comércio? Não sei. Nós precisamos por quê? A partir do momento que você tem a identificação da sua cidade, você tem o interesse nacional ou internacional nela. No caso, por exemplo, São José dos Campos, tecnologia. Ribeirão Preto, indústria sul-cocoleira. São José do Rio Preto, prestação de serviço. Então, nós hoje somos o quê? Essa questão do desenvolvimento, Edmar, como que nós podemos prover desenvolvimento para a nossa cidade, sendo que hoje, até nas questões ligadas ao plano diretor da cidade, virou uma coisa assim meio esquisita. Verdade, Fernando. Gente, olhando, como é que você faz o desenvolvimento de uma cidade como o Presidente Prudente, que não é hoje uma cidade pequena. Já tem, nós temos outros municípios que têm um desenvolvimento muito melhor do que o Presidente Prudente. Eu acho que o primeiro passo para você pensar no desenvolvimento da cidade, eu acho que começa por onde você falou. tentar fazer um diagnóstico da questão dos indicadores econômicos, da questão da saúde, da educação, de serviço, infraestrutura, entre outros, para ver a situação atual do município. Acredito eu que talvez a gente começaríamos por incentivo, talvez incentivo a questão Nós podemos colocar assim, por exemplo, o incentivo das pequenas empresas. Isso, fomentar os pequenos negócios. Fomentar isso, a questão de políticas públicas que atendam aí a questão da mobilidade com sustentabilidade. A questão da área verde, pensar numa questão da área verde também. E a zona azul digital, por exemplo? Seria interessantíssimo, apesar que eu estava vendo esses dias um programa vendo na televisão que Dracena está, olha o tamanho, Dracena já com na zona azul digital. Para alguns, nós teríamos problema, mas eu acho que seria primordial. Hoje você anda na cidade de Presidente, por exemplo, você estaciona e você não encontra alguém, você tem que procurar uma loja para comprar um bilhetinho de zona azul. E se você não encontra, você corre risco de ser multado. Verdade. Fabio, o que dá para mudar? Nós temos questões ligadas aí, muito ligadas à tecnologia. O presidente Prudente até tem uma boa vontade, nós conseguimos colocar aqui algumas questões, por exemplo, do sem papel, economizamos um milhão de reais porque não existe mais papel. Eu acho hoje um absurdo você ter que ficar ainda perdendo tempo com determinadas impressões, determinadas burocracias. A questão da zona azul digital, a questão de você colocar a tecnologia. Hoje nós não temos, em Presidente Prudente, por exemplo, para um Big Data coletando inúmeras informações da cidade, para nós podermos ter uma análise de todos esses dados, para definir, por exemplo, questões ligadas à saúde, questões ligadas à educação, mobilidade urbana. Dá para nós evoluirmos nesse sentido? Fernando Gess, eu vou até me ajeitar na cadeira porque esse assunto, eu vou te falar que é esse assunto que me move a questão do dinamismo, a modernidade e a inovação que a Prefeitura de Prudente precisa implantar na cidade. De verdade, esse assunto eu falaria cinco horas direto. E é muito... Separa as coisas. Presidente Prudente, iniciativa privada versus poder público. A iniciativa privada e Prudente faz a parte dela. Você vê que na parte de tecnologia, por exemplo, nós somos referência em tecnologia, nós temos uma faculdade aqui da ciência da computação que é referência no Brasil. E as empresas, as empresas de tecnologia que também, inclusive a sua, é referência no mercado brasileiro e Prudente é muito bom nisso. Então, a parte empreendedora também, de modo geral em Prudente, faz a parte dela. Você vê que as coisas estão acontecendo, é hotel inaugurando, é grandes empresas chegando, a coisa está funcionando. Agora, quando você olha para a Prefeitura de Prudente, nós paramos em 1990. Parece que colocou uma pedra em cima da página 90 e não sai dela. A Avenida Brasil, por exemplo, pega da rodovia até ali no Chuveirão das Tintas, é a mesma avenida ali há 40 anos. Não mudou nada. É um clima bucólico ainda, é um negócio antigo. A linha ferra trava essa cidade também. Não é possível que a gente não consiga passar uma avenida em cima dessa linha ferra, porque não dá para passar trem mais lá, gente. Vai lá ver a bitola, está podre. O dormente não dá para usar mais. Então, para com essa ideia de passar trem no centro da cidade. Eu queria andar de trem prudente, mas não dá. Nessa parte do centro não dá. Vai lá, está podre. Passa uma avenida lá, pelo amor de Deus. Faz um corredor de ônibus, inclusive. Mas eu quero fechar os meus... Só o detalhe do trilho, pena que não dá para fumar o trilho, porque está ali um fumado também. Não existia mais. E aqui não tem condição. Ah, vamos voltar a reativar a linha férrea. Pode ser em torno da cidade para passar aqui cargas. Beleza. Agora, vai ali no Matarazzo e vê o trilho como que está. Não tem condição de uso. Então, para com essa ideia de querer reativar. Imagina um corredor de ônibus ali. Dá para fazer a mesma coisa que o trajeto da linha do trem como se fosse estações de ônibus. Imagina, estação Matarazzo, estação Humberto Salvador e vai embora, estação Toledo. e olha que negócio bacana de se pensar. Agora, Fernando, deixa eu usar meus últimos segundos aqui para falar nesse contexto de inovação, desenvolvimento, tecnologia e Prudente precisa apertar o F5 do teclado. Nós temos um equipamento aqui que é maravilhoso que é o Inova Prudente. Eu sou fã, incondicional. Sempre que eu tenho oportunidade, eu faço reunião lá para falar de empreendedorismo e tudo mais. Só tem um detalhe. O Inova Prudente atende várias empresas. Perfeito, tem que continuar atendendo. Só que a principal empresa que ele tem que atender ali se chama Prefeitura de Prudente. É uma discussão que eu já estou no meu campo. Ali tem que ser a central de inteligência. Eu coloquei aqui convênios, editais, emendas parlamentares, novas ideias, laboratórios de ideias. Tem que ser discutido ali. A gente deixa dinheiro na mesa em Brasília, em São Paulo, por falta de habilidade de convênios, de buscar dinheiro, de fazer um projeto. Então, o Inova Prudente tem que ser o cérebro digital da Prefeitura de Prudente. Olha, hoje existe uma discussão muito grande. Eu participo de algumas delas. Eu sou convidado para algumas delas também. Onde nós falamos sobre... Nós estamos muito... O termo que usamos no passado, na indústria 2.0, agora nós estamos na indústria 4.0. 4.0. E eu comento sobre... Dentro da área pública, sobre a municipalidade 5.0. O que é? Os 1, 2, 3 e 4 foi o que nós temos aí no passado. Todo mundo foi empurrando com a barriga e as coisas foram indo. Hoje, não. Hoje, se nós colocarmos as questões de tecnologia dentro das cidades para melhorar a qualidade de vida, acessibilidade, mobilidade, questões de educação, saúde, é algo imprescindível de ser colocado. Tanto é que nós discutimos a modernização da Secretaria de Tecnologia para que ela abarcasse justamente numa parceria com as empresas, com o que o Edmar comentou aqui, das PPP, parceria público-privada, trazendo as empresas, para isso nós temos que mudar um pouquinho as nossas leis com relação à licitação, contratação de serviço público-privado. Nós temos que evoluir um pouquinho nisso aí, porque hoje é muito travado e emperra muito o serviço público de ser um pouquinho mais dinâmico. Essa é uma discussão que nós estamos fazendo aí de forma muito clara. Agora, vamos para um assunto, vou começar com o Edmar. Nós temos um problema aí que só não vê quem não quer. Parece que existe uma força de trabalho, porque quando você entra numa cidade, você não conhece a cidade, você entra numa cidade, automaticamente você vai ver as questões da zeladoria da cidade. Se a cidade é bonita, se a cidade está bem organizada. Quando nós vamos, por exemplo, para Maringá, eu tive até um exemplo, eu fui com a minha filha para Maringá, ela entrou na cidade e falou assim, pai, aqui ainda é Brasil? Porque é o cuidado com a cidade, é a primeira imagem que você leva para a sociedade, para quem está chegando, até para nós que estamos aqui andando, circulando, movimentando. E nós temos um problema muito sério, questões ligadas aí, implementação de plano de trabalho da zeladoria da cidade, questões ligadas à Prudenco, tratamento de descarte de resíduos sólidos, porque ninguém quer ver lixo jogado que nós estamos vendo aí nas calçadas, o munícipe também acho que tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com relação a isso aí. Edmar, no seu entendimento, onde que nós erramos, aonde que nós podemos melhorar, porque o passado já está aí, os erros já existem, aprendemos com os erros para projetarmos questões no futuro. Você acha que nós temos condição de deixarmos a cidade do jeito que está em algumas questões, embora eu veja aí as grandes dificuldades que o Ed Thomas está passando, nós somos todos, conversamos muito a respeito disso, mas eu acho que as coisas precisam dar uma melhorada, né? Verdade, a gente tinha orgulho, né? Quando um parente, alguém que chegava na nossa cidade e dizia, né, que cidade limpa, a gente tinha orgulho disso. E eu penso que nós precisamos recuperar para o DEMCO. Nós tínhamos, talvez, um convênio com a questão de trabalhar com os detentos, aqueles que estão no semiaberto, que ajudava muito nisso. E a gente vê que esse trabalho, ele paralisou. Então, eu não vejo hoje, de imediato, um plano imediato que não seja da gente tentar retomar, colocar para o DEMCO de novo para fazer essa questão de zeladoria. Não dá para aceitar que o presidente Prudente fique somente em canteiros passando a máquina num canteiro juntando um monte de terra que depois chove. Essa terra acaba descendo e indo para as nossas galerias e ocasionando tudo que ocasiona em relação à questão de zeladoria. Então, eu vejo como hoje um grande ponto que a gente precisa urgente recuperar essa questão da Prudente. Deixa eu fazer uma pergunta para o DEMCO para você complementar. Nós estamos aí, só para vocês terem ideia, nós tivemos agora recentemente processos ligados a Prudente. Eu vou restituir o teu tempo, pode ficar tranquilo. Nós tivemos problemas com relação a Prudente, quase uma demanda judicial de devolução de mais de 850 mil reais. Nós levantamos dados do governo passado que consumo de combustível de diesel 750 mil litros por ano e nesses últimos quatro anos do governo atual 400 e poucos litros, mil litros de combustível. Até onde eu sei, combustível não tem asa para sair voando daí por nada. Perfeito. A Prudente, ela tem uma função dentro do município com relação à economicidade muito séria, só que para que isso aconteça tem que existir um planejamento, porque nós temos 1.200 pessoas trabalhando lá na Prudente. Se é a favor de reorganizarmos a Prudente dentro de um projeto, de um trabalho, de uma reorganização, ou se é a favor de fechar a Prudente? Negativo. Eu acho que nós devemos talvez pensar no novo modelo de administração da Prudente, mas fechar de forma nenhuma. Nós vamos falar aqui, eu já fui sindicalista, você pensou 1.200 pais de família que estariam aí sem o seu trabalho, piorando ainda mais a qualidade de vida dessas pessoas aqui na cidade. então sou totalmente a favor da gente pensar num novo modelo, mas reestruturando a Prudente, mas fechar de forma alguma. Fabio, Prudente é um caso a ser discutido, algumas pessoas já estiveram conversando comigo e falaram assim, olha, eu vou privatizar a Prudente, vou fechar a Prudente, a minha imagem da Prudente é o seguinte, bem organizada e bem gerida, sem roubaleira, pilantragem, cabide de cargo público, as coisas que fizeram com a Prudenco ao longo dos últimos anos aí, agora nós temos o Guilherme lá na frente da Prudenco, está tentando sanear, gerenciar, mas eu acho que as pessoas se esquecem que 99% da Prudenco é da Prefeitura, é do município, e como que você manda 1.200 pessoas embora? Eu não teria nem uma coisa como essa nem passaria pela minha cabeça. Agora, como é que nós resolvemos essas questões de zeladoria já aproveitando aí, engata aí a Prudenco no seu... Eu vou começar pela Prudenco porque, Jesse, está provado que a Prudenco foi usada e abusada. Ela foi violentada, ela foi usada como política, como moeda de troca e como politicagem pura nos últimos anos. Nos últimos anos eu falo de 2.000 para cá ela foi feita, tanto que os processos estão aí para mostrar o que é feito no interior da Prudenco e os 1.200 funcionários que ela tem não tem nada a ver com isso e eles têm que ser preservados e cuidados porque a equipe da Prudenco é a mesma que dava orgulho para a gente nos anos 90, nos anos 2000, que tinha o slogan é bom viver aqui, é uma das cidades mais limpas do Brasil. São as mesmas pessoas, são as mesmas equipamentos praticamente daquela época porque não mudou. Para capinar uma área verde é a mesma coisa que se usa há 20, 30 anos não evoluiu e não tem por que evoluir. Uma roçadeira faz o trabalho de manutenção das suas. Então, o que aconteceu com a Prudenco agora a gente tem que entrar numa casca de ferida aqui. Tentou-se desmontar um esquema que tinha dentro da Prudenco? Se você não falar isso nunca vai ser resolvido. Tem que colocar o dedo na ferida sim. O diesel, cometer do diesel. A Prudenco tem todos os elementos na parte de gestão dela para fazer coisa errada e é por isso que foi feita. Ela não tem transparência nenhuma. O prefeito nomeia o presidente da Prudenco e os dois jogam junto e combinam o que quiser lá nos contratos. É isso que foi feito nos últimos 20 anos? Aí quando tentou desmontar isso jogou tudo no ventilador. E aí o que aconteceu? A máquina travou. Emperrou a engrenagem da Prudenco e o mato cresceu. Porque tentou-se desmontar o esquema que estava lá dentro. A verdade é essa. O esquema... Um esquema num sentido mais sujo possível. Usaram a Prudenco como um banco. Um banco, como financiadora, como caixa. Se não falar isso publicamente nessa eleição, Fernando, vai continuar sendo esse antro de corrupção que a Prudenco é. E foi. E volto a dizer, os 1.200 funcionários não têm nada a ver com isso. Porque eles não têm acesso ao contrato, ao caixa, ao banco, ao cheque. Eles estão lá para trabalhar. Só que, quando a máquina é usada para a politicagem, o mato cresce porque trava o sistema. A Prudenco... O que é a Prudenco? Tira a palavra Prudenco. Elas são 1.200 pessoas que trabalham na zeladoria da Prefeitura de Prudente. Então, qual é a função dessas 1.200 pessoas? Deixar a cidade um brinco, uma joia. É isso que a gente tem que fazer. 1.200 pessoas é mais do que suficiente para a gente organizar a cidade. O que está errado aqui é essa politicagem, esse antro de corrupção que virou a Prudenco. Fernando, queria só pegar um gancho aí. Pode complementar. Pegando um gancho aqui do Fábio, é por isso que nós temos que também repensar a questão da política do presidente Prudente. De indicação de pessoas para exercer certas funções em algumas autarquias nossas. Acho que é isso. Nós temos que mudar isso. Tem que ser técnico. Acabar com esse cabide de emprego que entra a gestão, sai gestão e ela continua a mesma. Um dos grandes erros da Prudenco que nós estamos acompanhando é o seguinte. Por exemplo, quando você contrata, você tem os trabalhos organizados da Prudenco, que são zeladoria da cidade, coleta de resíduos, tínhamos a função de tapar buraco, mas ficou totalmente inviável manter esse serviço dentro da Prudenco. Quando você coloca os 1.200 funcionários, manutenção, combustível, alimentação, férias, décimo terceiro, porque ali é uma empresa de economia mista. E dilui isso ao longo de todo o ano, você consegue, dentro de um trabalho, de um planejamento, fazer com que aquilo ali tenha sua função de origem. A partir do momento que você começa a Prudenco de maneira errada, e, por exemplo, o que aconteceu? Esse governo atual pegou a Prudenco toda esculhambada, não tinha máquina, trator quebrado, caminhão estrupiado, tudo arrebentado, roçadeira quebrada, não tinha nada. Agora, para você colocar isso de novo no eixo, na dificuldade que nós passamos, inclusive em questão da pandemia, é difícil. Agora, o que é mais fácil? Contratamos uma empresa para fazer determinado serviço, prestou o serviço, o servidor dessa empresa é contratado, acabou a demanda dele, tchau, vai embora, e a empresa fará outro trabalho, talvez na mesma cidade ou em outra. Então, é muito cômodo para fazer isso. Agora, se você continuar nesse modelo, os 1.200 funcionários que deem hoje lá dentro da Prudenco sabem lá, Deus, o que acontecerá com eles. Então, é uma falta de responsabilidade, é uma falta de cuidado da própria municipalidade com os seus servidores. então, isso aí realmente levou uma situação que nós temos hoje aqui. Para complementar, pode complementar, Fábio, depois eu vou passar para o Edmar completar esse assunto. A Prudenco talvez seja a questão mais dramática da gestão pública em Prudente, porque ela tem uma demanda contínua de custo, a folha de pagamento dela é incorporada à Prefeitura de Prudente, então a Prudente não tem 4 mil funcionários, ela tem 5.200, mais os 500 da CIOPE, a gente sempre fala isso. E se você não tiver zelo por esse dinheiro, não sobra dinheiro para nada mesmo, porque o custo para manter a Prudenco é alto e você ainda paga empresas cerceirizadas para fazer o serviço que a Prudenco tinha que fazer. Então, a conta não fecha, Fernando, a gente está com 1.200 funcionários e a máquina está mal gerida. É o planejamento, né, Fábio, que a gente tem que falar. E aí, Edmar? Então, eu até acho meio que difícil até você dizer, não, vou acabar com a Prudenco, porque pela informação que nós temos, inclusive, tem trabalhador que está 10 meses sem depósito e seu fundo de garantia. Ou seja, é uma dívida quase que para o município... Existe um acordo aí que está sendo parcelado, né? Exato. Mas, hoje, do jeito que o município tem dificuldade na questão financeira, você imagina você ter que demitir 1.200 empregados. Então, acho que é mais fácil buscar, sei lá, uma parceria, buscar, como diz aí, uma renegociação de tudo isso e botar a Prudenco de novo para servir Presidente Prudente. Porque eu não vejo Presidente Prudente hoje sem a Prudenco para ajudar na questão da zeladoria. Vamos entrar aqui no assunto final junto com vocês, que esse aqui acho que é tranquilo, todo mundo domina, não tem problema, porque por isso que nós temos, às vezes, a gente percebe que é normal, nem todos nós dominamos todos os assuntos, não temos a determinada às vezes até a formação para um assunto ou outro, mas a visão geral de como tem que ser, eu acho que todo mundo aqui tem que ter essa lição de casa na cabeça. Agora, por isso que vocês precisam contratar bons secretários, bons assessores, a questão da parte técnica, a meritocracia, você não ter todos os cargos políticos, porque alguns cargos são específicos. Mas esse assunto aqui eu acho que é tranquilo para vocês. Nós temos hoje governo estadual, governo federal. Fiz a pergunta, inclusive, no programa que o Edmar teve conosco, dos alinhamentos estaduais e federais. Esses alinhamentos, esses convênios, essas emendas, essas demandas, não dá mais para Prudente ser a ilha que é. Nós somos hoje uma ilha, estamos isolados tanto em questões políticas com relação ao governo estadual, como estamos isolados em algumas questões com relação ao governo federal. nacional. Temos, sim, o Edmar, através da sua assessoria, do pessoal do PT, vem ajudando a nós, isso não podemos negar, em demandas com o Ministério da Educação, em demandas com algumas instituições que nós estamos aí ajudando a eles. Temos também o Fábio, que é o Marangoni, deputado federal, que vem ajudando a cidade, vem atendendo a cidade, porque parece que quem é daqui mesmo, por questões políticas, não está ajudando muito a nossa cidade. Está mais preocupado com o politicário do que propriamente com o foco, que é o cidadão, o atendimento à saúde, educação, à segurança pública. Esse desalinhamento, Edmar, trouxe para o Prudente problemas muito sérios. Por exemplo, questões de esporte, turismo, questões de saúde, questões de educação. Na sua visão, dá para continuar desse jeito? Porque no meu entendimento é o seguinte, Prudente hoje é uma cidade que caminha em rota de colisão com o fracasso. Infelizmente, se nós batermos no fracasso como nós já batemos no passado, o status quo já está aí para todo mundo ver. As comparações que existem com outras cidades também estão aí para nós vermos. Como é que nós ajeitamos esse negócio, Edmar? Fernando, me parece, como você disse, que alguns políticos aqui da cidade têm aquela tese, quanto pior, melhor. Não dá para a gente pensar hoje em administrar uma cidade como presidente de Prudente se a gente não estiver alinhado com o governo estadual e com o governo federal. E não dá para a gente ficar também só esperando essa questão de buscar junto aos nossos deputados a questão de emendas. Eu acho que nós temos que atacar o problema. Buscar dentro dos nossos ministérios alguma coisa mais sustentável que a gente possa trazer para presidente Prudente e que a gente não fique à mercê desses políticos que vêm aqui como a gente costuma falar de paraquedias. Traz uma emendinha aqui de 150 mil e resolveu o problema aqui que eu estava localizado mas não resolveu aquilo que a gente mais interessa. Resolveu o problema da cidade de presidente Prudente como infraestrutura. Então, eu não penso em governar presidente Prudente sem, principalmente o governo federal já que, como eu disse antes a gente quer inclusive aquilo que foi colocado em presidente Prudente em governos anteriores a gente quer pensar mais ainda muito maior do que isso e nós vamos fazer. Nós queremos ajudar e eu disse inclusive para um candidato quando ele me procurou dizendo venha comigo eu disse olha, é muito difícil a gente ir com você mas você pode ter certeza se você ganhar a eleição no outro dia pode nos procurar que nós vamos estar em Brasília buscando ajudar não vou ajudar a dizer que eu vou ajudar o prefeito mas ajudar a população de presidente Prudente que é ela que é a maior implicada nessa situação que nós vivemos hoje em presidente Prudente então eu não vejo outra saída que não seja hoje alinhar com o governo do estado e com o governo federal quem fizer isso está fadado ao fracasso que nós já tivemos dois exemplos aí e eu tenho certeza que nesses dois governos passados se tivesse alinhado com o governo estadual e o governo federal não sei se a gente tinha saído de tudo que a gente vem passando mas estaríamos muito melhor do que a gente está vivendo hoje entendi o Fábio nessa questão aí justamente existe um grupo de pessoas em presidente Prudente que pensa na cidade indiferente de partido político ou não fato é que nós através de solicitações que nós fizemos com a Dimara o pessoal dos assessores e tudo nós chegamos hoje em Brasília levamos um projeto de um centro esportivo multisportivo que é ali no final do Distrito Industrial quase 20 milhões de investimento que trará de 5 a 15 mil pessoas para a cidade estamos aqui com a demanda pedindo para atender a questão da ponte lá do Timburi que hoje é um dos principais escoamentos de batata e a coisa está aumentando cada vez mais e o caminhão já não está passando que a ponte a ponte só está em pé porque a reza do pessoal é muito boa inclusive já vitimou uma pessoa nós tivemos aqui o Instituto Federal também que teve uma atenção com relação ao governo federal de trazer isso aqui para nós essas questões todas que nós estamos conversando são entre pessoas de direita e de esquerda que conversam entre si e que entenderam que a necessidade que agora não é campanha e que não abandonaram a sua cidade por questões de politicagem e estão fazendo que é o caso por exemplo do Marangoni também do deputado federal independente de não ser daqui ou não ter voto aqui e tal pensa na cidade e isso nós estamos trabalhando essas questões impactam como eu falei aqui os convênios federais estaduais na questão de educação saúde desenvolvimento e o que é principal hoje o presidente prudente só está crescendo isso é muito complicado porque nós temos que desenvolver se os dois não andarem junto a coisa lá na frente como está acontecendo agora entra em colapso justamente isso e a questão fiscal não é mais suficiente para manter a cidade e os serviços funcionando qual que é o seu pensamento em cima de tudo isso aí o que nós alinharmos pensarmos o que nós podemos fazer nesse sentido ainda bem que nós encerramos justamente com essa parte que eu acho que é principal hoje no Brasil e imprudente não é diferente da questão da ideologia versus gestão pública você pode ter o seu pensamento à direita à esquerda à centro-esquerda à centro-direita isso é inevitável e inerente ao ser humano precisa a gente tem que ter ideologias e tem que acreditar em algumas coisas nos seus valores princípios e tudo mais isso tem a ver com o direito e tem com a esquerda mas a gestão pública não tem nada a ver com isso o assalto é quem? é direito ou esquerda? o recapeamento? é do cidadão é dos dois é de esquerda a construção da nova UBS da casas populares tudo isso é política pública de estado e pertence ao cidadão de direita e ao cidadão de esquerda então a gente tem que separar o que é ideologia você pode discutir ideologia o tempo todo e principalmente na época de uma eleição presidencial mas você não pode abandonar a questão da gestão pública e o prefeito prudente se não tiver o caminho para São Paulo e o caminho para Brasília e chegar lá e for bem atendido você não traz recurso para cá você vai lá de bolso vazio e volta de bolso vazio aí eu tenho uma comparação aqui o Fernando Edmar para todo mundo entender o que prudente arrecada o que a prefeitura de prudente arrecada é para fazer o arroz com feijão dá para fazer o arroz com feijão bem temperado até colocar uns bacon no meio do feijão dá para caprichar muito o arroz com feijão agora o sacolão e o açougue não tem jeito está em São Paulo e está em Brasília o sacolão está em São Paulo e o açougue está em Brasília se você não fizer o sacolão em São Paulo e o açougue em Brasília vai comer só arroz e feijão e de vez em quando um ovinho então se você não tiver esse aí a gente tem que ter um mentor na política todo mundo tem que ter um mentor na vida e na política hoje um mentor é um arangone e aí a gente é espelho do mentor ele é bem recebido pelo Tarciso de Freitas pelo governador ele é elogiado publicamente pelo Tarciso e ele tem acesso livre a Brasília até porque tem ministérios lá da base da União então nós temos que entender isso gente ideologia é uma coisa gestão pública é outra você não pode ser radical no Brasil se você for extremista radical no Brasil você vai ficar falando sozinho não cabe radicalismo a gente tem tanta coisa por fazer então corta os extremos cortou os extremos centro-esquerda centro-direita e direita dá pra conversar deve conversar estamos aqui todo lado do petista aqui do Edmar gente boa torcedor do grego torcedor do grego tem que conversar então eu acho que o resumo disso o próximo prefeito de Prudente independente de quem seja ele tem que ter esse olhar dinâmico moderno e amplo não dá pra você finalizo aqui com essa se associar bons secretários equipe a equipe é fundamental e não dá pra olhar pro retrovisor né Fernando não dá o futuro de Prudente não está no retrovisor está no parabriso da frente então eu finalizo aqui fazendo uma provocação quem se fez na política regional e local em extremismos já está ruindo já não dá pra você fazer vídeos apelativos e cutucar e querer você tem uma exposição momentânea só que depois vem a realidade você não tem construção você não tem base é raiz não tem raiz é verdade a raiz está no diálogo é isso eu vou só colocar uma citação talvez o senhor até complemente em cima dela mesmo quando nós discutimos hoje ideologia pelo menos as pessoas inteligentes discutem ideologia no ponto de como fazer a esquerda tem um modo de fazer determinadas coisas e a direita tem o seu modelo dentro da direita conceitual e de princípios não a direita que atira pedra em avião ou bate continência pra pneu a direita correta e a esquerda correta eles definem os seus modelos de fazer divergimos e vou lutar pelo eterno direito do senhor divergir de mim divergir do Fábio o resto da vida porque isso aí é da democracia mas a convergência lá na frente é o desenvolvimento do país as responsabilidades sociais o atendimento de todo mundo de uma maneira equálita nós temos ali a educação nossa fomentando e gerando grandes profissionais que o Fábio citou aqui uma coisa que eu também cito formação colocar educação financeira educação de princípios colocar depois que nós tiramos educação moral e cívica o SPB muitas pessoas criticam mas poderia ter sido modernizado não ser daquele jeito então o que existe hoje enquanto os grandes países estão discutindo de que tem lá o democrata e o republicano mas o princípio deles e o foco deles é o desenvolvimento do país o princípio e o fião mesmo e não um brigueiro que nem nós temos hoje pode complementar Edmar eu ia dizer assim por isso que nós somos democráticos né a gente respeita né o pensamento de cada um nós nunca vamos ser pensamentos iguais o tempo todo nós vamos divergir mas também vamos convergir naquilo que for bom pro país mas eu queria só falar uma coisa que se eu não falar o pessoal vai me pode falar é a questão do futebol amador de Presidente Prudente eu estive conversando com o prefeito de Estrela do Norte e eu não consigo entender como uma cidade como Estrela do Norte faz um campeonato e distribui prêmios né até substancial pras equipes e Presidente Prudente né faz um campeonato onde a gente investe gasta né com relação a jogadora ou seja toda a infraestrutura pro futebol e não tem uma premiação complicado então o prefeito como é possível fazer isso com parceria e aí entra a questão do PPP é o iniciativa privada né claro é uma empresa é exatamente o amigo do nós temos um amigo em comum o João Caes né ele também tem um outro amigo que é vulgo bombom na verdade é o o que apresenta lá o programa da televisão né o chama então chama chama esse povo gente isso exato então assim é possível a gente fazer um campeonato aí e fazer uma premiação né quando você conversa com quem tá organizando o esporte em Prudente ele diz olha não é permitido distribuir dinheiro mas a empresa pode mas a empresa pode então falta um pouquinho de vontade política pra que a gente né melhore a questão do futebol amador eu não tô falando só do futebol não tá existe outros na questão quando fala o esporte eu acho que dá pra gente pensar Prudente já teve uma Prudentina já teve um Purintina já teve a Ápia porque não é possível a gente voltar a ter tudo isso em Presidente Prudente é com parceria as questões do PT a gente tem um alinhamento muito forte com essas questões de sociais mesmo e nós que temos um pensamento mais alinhado com a direita mais a nível empresarial ter o trabalho assim é uma visão diferente de pensamento mas a convergência é a mesma agora a última pergunta que eu vou fazer pra vocês que aí a gente chama aqui de pergunta Kinder Ovo começar pelo Fábio depois eu quero o Edmar nós tivemos aí recentemente um grupo de humoristas de Presidente Prudente que fizeram um vídeo expondo questões muito delicadas da cidade de Presidente Prudente e até de uma forma muito complicada nós que temos conexões e ligações com outras pessoas com Brasília com São Paulo eu recebi ligações de pessoas em São Paulo em Brasília primeiro falando o seguinte Fernando é dessa forma aí que vocês resolvem o problema da cidade de vocês expondo esse tipo de coisa da forma que foi exposto inclusive eu sou conhecedor da sua cidade e eu sei que algumas daquelas coisas que foram citadas ali não são verdades e o complemento vem em seguida eu tive uma ligação de um deputado estadual de São Paulo chegou pra mim e falou assim Fernando eu nunca imaginei que a cidade de vocês tivesse tamanhos problemas de segurança pública ao ponto de sair tiro pra tudo quanto é lado ocultação de cadáver ali parecia um rio um lago ele não sabia que ali era a represa da amizade não conhecia a cidade e eu fui nos comentários do tal grupo de humor comentários assim que eu fiquei muito triste porque pessoas falaram assim ó gente atrás de toda brincadeira sempre tem um ponto de verdade que senão eu não brincaria com aquilo do tipo nunca pisarei em Prudente quem mora em Prudente é imprudente eu nunca imaginei que a cidade de Presidente Prudente tivesse esses absurdos que foram reportados nesse negócio de humor como também teve gente que bateu palma na minha opinião eu não gostei eu acho que como você trata de questões por exemplo do molho verde das brincadeiras que Prudente é muito quente muito calor esse tipo de gozação assim até acho legal não tem problema nenhum porque afinal de contas nós só referência em temperatura e molho verde mesmo mas como trata da cidade onde envolveu uma série de situações da intenção por exemplo que o Ministério Público daqui não está aí com nada que aqui nós não temos questões ligadas da segurança pública então passou uma imagem muito ruim da nossa cidade e aquilo foi para o Brasil todo então eu pergunto Fabio você acha que a tua opinião nós nos respeitamos aqui de qualquer forma a que forma for dada mas eu queria a tua opinião a respeito daquele tipo de humor e a respeito das todas as reverberações que nós tivemos a nível praticamente quase aqui nacional é eu preciso agora aqui vai ser fazer uma algumas citações aqui quem fez o vídeo se chama Lucas Cavalcante humorista né o Lucas Cavalcante e aí eu vou falar uma coisa aqui eu fui convidado há um ano atrás um ano e meio atrás a jantar na casa dele a mãe dele fez um cuscuz para mim maravilhoso ele foi candidato a vereador foi só que ele é humorista e as pessoas passaram um tempão achando que ele não era candidato que era uma piada que era um meme só que ele falou assim não gente é verdade ele teve 900 votos foi bem votado então eu fui convidado a jantar na casa dele a mãe dele fez um cuscuz e eu sentei a mesa dessa família só um apontamento total liberdade de expressão direito de se expressar ninguém aqui está cerceando ninguém tanto é que cada um pode fazer o que quiser do jeito que quiser e responda depois pelos seus atos mas do mesmo direito que eles tiveram aquilo de fazer aquele vídeo nós também e nós que eu falo assim são muitas pessoas que tem uma preocupação muito grande com a cidade também temos o direito de achar que aquilo ali não foi legal perfeito então normal só deixar bem claro eu vou colocar as duas questões na mesa porque eu acho que é uma questão interessantíssima de sociologia esse vídeo repercutiu inclusive eu vou fazer um compromisso público aqui eu vou fazer um vídeo explicando o vídeo eu vou contar a minha versão sobre aquele vídeo que foi gravado dito isso eu fui eu tive um jantar um ano e meio atrás na casa da família do Lucas Cavalcante e eles me receberam muito bem a dona Rosana a mãe dele é uma pessoa incrível eu sei o coração da família deles não tem maldade sim exatamente não tem maldade eu conheço a família eu acompanho eles nós enquanto sociedade agora nós enquanto sociedade como classe política empresarial sociedade civil nós podemos sim questionar o tipo de conteúdo que ele fez isso é perfeitamente isso que você está fazendo Fernando é questionar não a pessoa não a índole e não a família tem nada a ver com a vida dele até porque eu digo que eu conheço o interior da casa e eu sei que são pessoas da melhor qualidade possível nós podemos questionar esse vídeo e o tipo de conteúdo que ele escolheu para divulgar a cidade aquilo é uma trend então você pode questionar isso sim é uma democracia eu acho que ele não se opõe a isso também mas cabe aqui uma ressalva o humor ele tem vários níveis de humor aquele que ele usou talvez é o ácido e o humor nem pode falar mais humor negro hoje não é realmente é humor tóxico é humor pesado digamos assim pesado mas eu faço um compromisso aqui eu vou fazer um vídeo explicando aquilo porque eu entendi o vídeo eu entendi a trend eu entendi a conexão com outros vídeos que estavam na moda naquele momento que eu sou aqui e é claro que eu entendi esse contexto mas eu digo é perfeitamente plausível que você discuta o conteúdo e as abordagens as skets que ele usou lá isso pode ser questionado então eu vou fazer um vídeo explicando o vídeo fica aqui Edmar a repercussão daquele vídeo no meio empresarial foi péssima por quê? nós estamos aí trabalhando diurnamente para trazermos recursos para a cidade trazermos investimento para a cidade participamos de toda vez que nós participamos de um evento de uma feira eu levo o nome da cidade afinal de contas nós temos aí uma série de situações que nós representamos nós temos que ter um cuidado muito grande com aquilo que nós temos que é nosso lar eu não gostaria de ter uma pessoa ou eu mesmo falar mal da minha própria casa não é uma coisa normal e quando nós levamos isso aí a minha abordagem é a minha abordagem pública e empresarial pessoal longe disso porque todo mundo tem o direito de fazer aquilo que quiser da sua vida e falar tendo que respeitar mas eu também tenho o direito meu de criticar porque eu não gostei você leva aquilo para um núcleo de empresários e vê um negócio daquele você acha que eu vou colocar uma empresa minha numa cidade que vocês estão tendo esse tipo de atitude porque por trás de toda a brincadeira sempre tem um ponto de verdade e naquele caso nunca existiu a verdade ninguém sai dando tiro para ela é prudente tem uma questão de segurança pública muito boa né então ali esculha um bobo com a polícia esculha um bobo com a questão da promotoria que não cuida de nada esculha um bobo com isso e os empresários falam assim gente vocês são loucos eu vou botar uma empresa minha vou lá nem visitar aquilo ali porque do jeito que foi passado parece que vocês estão num faroeste ali verdade qual que é o teu ponto de vista opinião a respeito daquilo então sem fazer juízo de valores como o Fábio falou não conhece a questão da família mas eu acho que foi um pouco exagerado eu não faria aquilo nós estamos passando por problemas difíceis de presidente prudente buscando nós temos que buscar a parceria pública e privada é aquele que você falou né nenhum empresário vai querer botar dinheiro numa cidade e passa por um problema desse a gente sabe que uma cidade presidente prudente com 230 mil habitantes por aí né cidades desse porte tem os seus problemas de violência a gente sabe disso mas prudente até uma cidade calma eu diria que eu viajei muito aí conhecendo muitas cidades aqui no Brasil um porte de presidente prudente com mais problemas do que presidente prudente em relação né essa questão de segurança pública então assim eu não faria né eu vou esperar até o Fábio né responder esse vídeo né assim como ele assim como o Fábio entendeu eu tenho certeza que muita gente né ficou chateado prudentino né porque eu sou prudentino só que nasci na cidade por exemplo tenho 63 anos passei por toda essa situação quando se falava assim você quer conhecer cadáver vai no balneário que a polícia pega amarra as pernas amarra os braços e joga lá então houve muito isso com o do menino né mas nunca aconteceu é um folclore é um folclore mas quando você coloca isso no mundo as pessoas acham que nós fazemos isso exato então eu acho que não ajudou e ele não conhece a nossa que é brincadeira exatamente eu acho que não ajudou da situação que nós estamos vivendo buscando buscando parceiros aí buscando iniciativa privada né e eu não o faria tá eu acho que errou na dose errou corrigiu inclusive existe até uma certa suspeita que existem pessoas por trás ali da questão política isso nós vamos saber ao longo da campanha porque se realmente começar a ter um alinhamento com algum político com certeza a coisa vai ficar pior ainda espero que isso não aconteça porque senão daremos a entender que foi tudo muito premeditado espero que não seja eu também espero que não aconteça porque a gente baixa o nível aí a coisa pode ter sido um vídeo sobre encomenda não sei existe assim uma certa desconfiança porque ele nunca fez esse tipo de vídeo não era do normal dele de repente já me dá uma tanto é que mudou ele percebeu que tinha exagerado e já veio para uma equilibrada então é bom nós ficarmos atentos porque se houver a ligação de algum político nas eleições que nós estamos tendo agora automaticamente nós vamos chegar à conclusão que aquilo tudo foi premeditado então aguardemos né bom chegando aqui ao fim do podcast o pancast quem você que nos acompanhou inscreva-se no canal ativa aí o sininho das notificações para estar sempre acompanhando comente curta e foi um grande prazer conversar aqui com o Edmar e com o Fábio eu vou deixar alguns minutos abertos para suas considerações finais pode falar Edmar Obrigado Fernando quero primeiro aqui agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje para poder que as pessoas conheçam quem é o Edmar um pouco da vida da gente eu acho que isso é importante para o próprio eleitor quando você pega uma pessoa que não é do meio político as pessoas ficam um pouco desconfiadas de saber e eu eu tenho como princípio pensar na minha cidade farei se virar o candidato do partido e a gente chegar aí a ganhar uma eleição tudo que for possível impossível para o presidente Prudente mas agradecer mesmo de fato quando eu disse que vim aqui na Jovem Pan as pessoas tem um conhecimento da Jovem Pan inferiótico acho que nós faremos aqui o tribunal da inquisição perfeitamente só um detalhe só um detalhe complementando a Jovem Pan Prudente é uma das poucas afiliadas da Jovem Pan que voltou a monetizar justamente pela mudança de conduta que teve aqui nós não passamos no pano para coisa errada de ninguém não mas nós temos muita responsabilidade na qualidade e no tipo da informação que nós damos então eu estou dando essa notícia aqui para a gente primeira mão para vocês legal Fernando então é isso que a gente espera realmente da questão da comunicação que seja imparcial e que se tiver que levantar assuntos polêmicos vamos conversar vamos dialogar então quero agradecer fico à disposição a hora que a Jovem Pan quiser a gente vai estar aqui com o maior prazer para poder discutir presidente Prudente obrigado obrigado Fábio recém-chegado à União Brasil suas considerações eu coloquei duas palavras aqui para a gente fechar Fernando que é retrovisor e para-brisa Edmar a gente não pode olhar para o retrovisor de Prudente e querer voltar lá a gente tem que olhar gente a gente está em 2024 o que foi feito em Prudente nos últimos 10 15 e 20 anos já foi feito vamos falar daqui para frente o que Prudente precisa fazer de 2024 a 2030 o que está faltando qual é a dinâmica qual é a mentalidade que a gente quer a gente não pode ficar falando de coisas de 10 15 anos atrás como se fosse 2024 acabou isso aí o futuro está no para-brisa não está no retrovisor então eu tive uma experiência finalizando meus minutos aqui meus segundos eu converso com todas as classes sociais com todas as idades em Prudente e todo mundo tem o mesmo consenso Fernando a mentalidade da prefeitura da política em Prudente parou no tempo a gente se contenta com tão pouco mas com tão pouco que a gente bate palma para recapeamento asfáltico com a tartaruga faz inauguração de semáforo faz inauguração de recapeamento é um absurdo eu acho que Prudente é uma cidade excelente para viver em qualidade de vida que é uma paz os nossos índices de segurança pública que são os melhores do Brasil a gente é privilegiado morar em Prudente agora a gente não pode se contentar só com arroz e feijão não dá olha eu se eu tivesse hoje como vereador eu teria vergonha de ficar imprudente correndo atrás de mata e buraco e estando presente na inauguração de semáforo acho que isso é humilhante para um vereador é humilhante acho que nós temos que fazer o que nós estamos fazendo aqui buscando projetos buscando iniciativas conversando com todo mundo baixamos a bola baixamos a bola não tenha dúvida alguma porque daqui a pouco tudo bem nós voltamos em período eleitoral daqui a pouco nós voltamos ao período eleitoral com certeza o diálogo os extremos ficarão afastados porque a própria sociedade já está entendendo olha essa galera aí com um pensamento diferente com uma formação com conhecimento com entendimento e com trânsito que vão que mudarão a nossa vida não é aquele ali que atira pedra em avião não entendeu e isso está acontecendo as reverberações e os problemas já estão acontecendo para todos os lados e a sociedade dentro da função da Jovem Pan é justamente isso levar informação de qualidade levar conhecimento as pessoas tendo aqui a presença de vocês então eu agradeço a presença do Fábio e do Edmar que serão convidados outras vezes para virem a Jovem Pan e vamos findar aqui muito obrigado mais uma vez por tudo então vocês acabaram de assistir o Pancast aqui na Jovem Pan tivemos a presença dos pré-candidatos a prefeitos de Presidente Prudente o Edmar e o Fábio e aguardamos vocês no próximo episódio do Pancast Tchau 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 Tchau